Barrendo a superfície da água por uma pista passada de boca em boca. Barrendo a superfície da água. Barrendo a superfície da água, se mexendo na lama, bem perto da minha isca. Alguma coisa mortel me soltou. É um peixe, é um peixe. É um tambaqui bem grande. Que peixe forte. É um tambaqui bem grande. O tambaqui não é o peixe que estou procurando, mas também é uma bela captura. Este peixe é um parente da piranha, mas em vez de ter grandes dentes incisivos, ele tem enormes dentes molares. O animal em terra, com dentes mais próximos do tambaqui, é o cavalo. Normalmente, este peixe se alimenta de uma dieta de castanhas do Pará e outras sementes. A carne é muito boa e apreciada na alimentação e também muito, muito forte. É um dos peixes mais fortes que existem em qualquer lugar. Ainda tem muita energia. É bom vê-lo indo embora. É da um dos peixes mais fortes que existem em qualquer lugar. Obrigado.